Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal e no vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês alguns produtinhos que eu recebi lá da China chegaram vários produtinhos da loja Bangog não sei se eu estou falando o nome certo e eu decidi fazer esse vídeo testando tudo junto com vocês pra gente ver como é que vai ser se vai ser igual tá lá no site se a gente vai se decepcionar ou se a gente vai se surpreender e se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar aquele like pra mim e também se inscrever no canal se você é novo por aqui e o primeiro produtinho que a gente vai testar aqui é um produto pra sobrancelhas que é esse bem aqui é da marca Puday esse aqui que eu escolhi é na cor 3 e ele é assim gente ele vem como se fosse um delineador e vem com um pincelzinho que de um lado é chanfrado e do outro lado vem a escovinha e ele vem assim tá gente com esse pincel bem fininho então vamos lá gente, eu vou pegar aqui com o pincelzinho chanfrado vou tirar o excesso aqui na minha mão dos dois lados do pincel e vou preencher aqui minha sobrancelha o pincel é bem fininho, bem preciso e só por isso já tem minha aprovação porque pincel de sobrancelha gente quanto mais fininho, mais preciso ele for melhor e aqui no começo eu não vou mais pegar produto eu só vou pegar o que tem no pincel porque eu sempre gosto de deixar essa região aqui do começo mais clarinha vou vir com a própria escovinha aqui do pincel vou vir com um lápis bege não tem nenhum que chegou da China então vou pegar o da Vult o Perfect Up e vou aplicar aqui embaixo acho que vocês já perceberam que né tem uma coisa diferente aqui nesse olho mas eu aproveitei pra aplicar o meu fixador de sombras minha base que eu tinha esquecido de aplicar antes de fazer a sobrancelha eu sempre gostei de fazer isso antes e vou espalhar com os meus próprios dedos a base de sombra que eu usei hoje foi o delineador 68 da Inglot vou fazer essa sobrancelha aqui e daqui a pouco eu volto pra gente começar a fazer o olho gente, terminei minha sobrancelha e como sempre tem um lado que sempre fica melhor que o outro vamos para os olhos pros olhos eu recebi uma paletinha e essa paletinha aqui super holográfica super sereia né ela vem com essa embalagem aqui o nome dela é The Mermaid Glitter Palette da marca Clé of Cosmetics e aí você abre ela e ela vem com esse espelhinho aqui em forma de concha e com essas sombras aqui maravilhosas tem algumas mates aqui embaixo mas a maioria mesmo é de glitter eu vou fazer o swatch de alguns tons aqui pra vocês verem e pelo menos nos dedos elas ficam muito, muito bonitas vamos ver como é que elas vão se comportar nos olhos se elas vão fixar né nos olhos eu vou começar com o pincelzinho de esfumar e com esse tonzinho aqui é só essa fileirinha aqui de baixo que é mate tá essa aqui de cima é de sombra cintilante normal e vou aplicar essa sombra aqui no côncavo e no cantinho externo é uma pigmentação bem sutil tá essa sombra pelo menos em mim ela não tá aparecendo muito então eu vou pra segunda sombra com o mesmo pincelzinho eu vou pegar esse tom de marrom que fica do lado dele e vou aplicar também aqui no cantinho externo subindo um pouco pro côncavo essa sombra já aparece mais do que a anterior né vou pegar um pincelzinho de esfumar mais denso e menorzinho com o mesmo tom de marrom depositar ele mais focando aqui no cantinho externo um tom de marrom bem, bem quente eu não esperava que ele fosse tão quente gente, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui só tô pegando as sombras e colocando aqui no cio vou pegar um pincelzinho lápis e com a sombra preta e vou depositar essa sombra preta mais aqui no cantinho externo só pra deixar essa região mais definida eu vou misturar o preto com aquele marrom porque como não tem mais sombras eu vou fazer essa misturada só pra ter um tom intermediário pra não ficar muito marcado esse preto assim, ir direto pro marrom, claro e eu mudei de ideia eu acho que vou fazer uma pálpebra luz então vou pegar de novo essa misturinha do preto com o marrom e vou aplicar aqui no cantinho interno da pálpebra e vou linkar aqui com o côncavo aí eu volto com o pincelzinho de esfumar e vai ficar assim vai ficar um pouco estranho agora mas agora é melhor vou pegar um pincelzinho pequenininho de precisão e esse tomzinho aqui cintilante e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar e também eu vou aplicar aqui no cantinho interno pronto agora a gente vai pro glitter em si vou pegar esse aqui da ponta que é um tom, gente que eu não sei definir mas ele é mais não sei tem esse tom aqui lindo e aí eu vou aplicar esse glitter gente, aqui no centro da pálpebra primeiro com o pincelzinho pra deixar bem delimitado certinho até onde eu quero vou vir com um pouquinho no dedo em cima aqui e aí eu volto com o pincel e dou uma esfumada só pra tirar o glitter aqui ficou lendo como diz minha sobrinha ficou lendo o próximo produtinho que eu vou usar vai ser um delineador e ele é assim ele é diferente, gente porque aqui em cima ele vem com um lápis de olho e aqui embaixo ele é um delineador líquido normal é da marca Rengfang Rengfang, sei lá eu ainda não sei se eu vou fazer delineado gatinho primeiro eu só vou fazer um traçado aqui pra ver como é que fica e depois eu decido se eu vou fazer delineado ou não gatinho vou deixar assim mesmo não vou fazer delineado gatinho passei umas duas camadinhas de delineado pra ele ficar assim pretinho e agora eu vou vir pra máscara de cílios não recebi nenhuma então vou usar a minha Wonder Lash da linha Bruno Tavares e vou usar esses cílios aqui que eu recebi na verdade já tinha usado ele aqui no canal na maquiagem da Copa do Mundo e eu pedi esses cílios gente achando que ele era preto totalmente preto mas ele tem azul no meio então eu não sei se vocês vão conseguir ver até muita gente disse que não conseguiu ver no vídeo da Copa mas ele é preto com azul tá vendo? é um azul mais escuro então prestem atenção nessa referência aqui que é 3D82 não peçam essa referência peçam outra porque essa aqui é azul cílios colados eu pensei em fazer um toque aqui no cachorro interno também com glitter só pra dar um tchanzinho assim a mais então eu vou misturar esses dois glitters aqui esse que é mais prata com esse aqui que é mais dourado com um pincelzinho bem pequenininho vou pegar só um pouco tá? não quero nada exagerado mas é só pra dar um toquezinho assim agora eu vou fazer esse olho aqui e daqui a pouco eu volto pra gente começar a fazer a pele juntos hoje eu tô ousada hoje eu tô afim de fazer uma coisa diferente então eu vou terminar logo aqui antes de fazer minha pele a parte de baixo dos olhos eu sei que tem muita gente que faz isso eu particularmente nunca fiz porque eu tenho medo depois de quando for fazer a pele borrar mas a vida é um eterno desafio então vamos nos desafiar juntos hoje aqui eu vou começar aplicando o lápis que vem junto com o delineador aqui na linha da água e vou borrar um pouquinho aqui na pálpebra inferior e aí gente primeiro eu volto com aquele lápis com aquele lápis não com aquele pincel lápis que eu usei em cima e primeiro eu vou dar uma esfumadela aqui fazer uma mistura aquela mistura que eu fiz do preto com o marrom e eu vou esfumar aqui em cima desse lápis pra intensificar e pra selar ele e aí eu volto com a primeira sombra no mesmo pincelzinho e aí eu passo ela só nas bordinhas agora é só vim com a máscara de cílios e o nosso olho está no jeito o próximo passo é vim pra base hoje eu vou usar a base da Candice Berenice a da Candice Berenice hoje eu vou usar a base natural super fluida da Candice Berenice não deveria ter feito isso porque eu vou testar mais um produtinho com vocês que são essas esponjinhas elas vêm assim ó só vem um pacotinho gente com quatro esponjinhas que eu escolhi tem, olha que bonitinho é daquele formatinho da Real Techniques e eu vou umedecer ela junto com vocês aqui pra ver se ela vai crescer ou não então eu tô com o meu baldinho aqui de água e vou pressionar aqui dentro pra ver se ela vai crescer ela tá continuando do mesmo tamanho nossa eu odeio esponja que não cresce gente sério é daquele tipo de esponja que não cresce pode ver que ela tá do mesmo tamanho da outra esponjinha então ela tá durinha ela não é tão macia ela é mais durinha e eu vou tentar espalhar essa base com essa esponja ela é muito pequena se ela crescesse se ela ficasse ao dobro ela ia ser perfeita e ela é bem durinha pro corretivo hoje eu vou usar o corretivo da Natura Aquarela junto com vocês pela primeira vez então eu vou aplicar esse corretivo aqui na região das olheiras essa aqui que eu tô usando é a Claro 24 foco na minha cara e também no centro do meu rosto esse tom gente deu certinho pro meu tom de pele pra corrigir e iluminar tá então eu vou voltar com a minha esponjinha dura e vou espalhar esse corretivo vou tentar usar esse lado aqui nossa gente é muito ruim sério essa esponja vamos selar essa pele e eu vou vir com o pó translusto micro finish da Playboy que eu tô amando sério gente esse pó é muito muito fininho vou voltar com essa esponja maravilhosa e vou aplicar aqui nessa região vou jogar essa esponja fora e vamos continuar vou pegar um pozinho o pincel de pó e vou selar o resto do rosto com esse pó aqui vou fazer o contorno do meu rosto usando o pó 01 da Vult o Duo de contorno vou fazer o contorno como eu sempre faço gente bem básico e aqui também na raiz do cabelo e também aqui na mandíbula aqui nas laterais do nariz com o pincelzinho mais preciso vou pegar o blush bronze da Diva Maw tem esse tonzinho aqui com o mesmo pincelzinho que eu usei pra aplicar o contorno eu vou aplicar aqui nas maçãs eu amo esse blush porque ele tem um tom que mesmo se você exagera ele não fica muito pesado e eu vou finalizar essa pele gente com um iluminador vou usar o iluminador que eu achei aqui que é esse aqui da Becca o Champagne Pop que é um dos meus iluminadores favoritos vou pegar ele com um pincelzinho assim de iluminar e vou aplicar aqui no alto das maçãs pronto agora é só ir pro batom e esse batom aqui gente eu já sei que vai dar errado esse batom eu escolhi ele lá no site a cor no site era perfeita era um nude assim mais amarronzado coisa mais linda do mundo e chegou esse tom aqui gente maravilhoso um rosa cicletos e como só pedir um batom vai ter que ser esse batom gente não tem pra onde fugir esse batom é da marca Miss Young que já vi muita gente falando bem desses batons líquidos gente a maquiagem está vindo tão bem e eu decidi acabar com a maquiagem nesse momento então esse é o resultado final da maquiagem gente é uma maquiagem que está vindo super bem até a hora do batom é claro gostei muito do produtivo de sobrancelha gostei do pincel que vem nele gostei da cor ficou certinha pra mim como é a primeira vez que eu estou usando eu não sei dizer sobre duração então vou testar durante hoje o dia e eu deixo aqui embaixo nos comentários pra vocês como é que esses produtos se comportaram durante o dia sobre a paletinha eu gostei muito da paleta eu acho que é uma paleta bem pigmentada das únicas sombras que eu testei a única que eu tive problema foi essa aqui que eu achei que ela não é tão pigmentada mas eu gostei muito da pigmentação gostei muito dos glitters que vem nela e eu estou impressionada porque até agora nesse tempo todo que eu terminei a maquiagem o glitter ainda não subiu então eu gostei muito e eu acho sim que essa paletinha vale a pena se você gosta de glitter porque ela tem muitas opções eu acho que ela não vale tanto a pena pelos tons mates porque só tem 5 tons mates sobre o delineador eu gostei da parte do lápis achei que o lápis é bem macio não é daqueles lápis que é difícil de descarregar a cor mas eu não gostei muito do delineador porque eu precisei de umas 2, 3 camadas pra deixar ele pretinho e eu já percebi que ele sai com água que ele não é a prova d'água porque eu dei uma lacrimejada aqui e ele saiu a esponja não precisa nem falar né gente joguei fora ali depois de usar pra eu nunca mais usar ela e esse batom dispensa comentários é isso pro vídeo de hoje gente espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem me conta aqui embaixo qual que foi seu produto favorito se você já testou algum produto aí Xing Ling da China vou deixar o link de todos os produtos da lojinha aqui embaixo pra vocês muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau